Salve galerinha do meu canal, muitos de vocês pedem vídeo de TFT, então no caso eu tenho aqui um vídeo da minha vitória do TFT, tudo indica que eu vou ganhar, não sei se ele vai conseguir revirar, fazer uma veria volta em cima. Pode ser que ele consiga né, pode ser que não, mas tá aí um vídeo curtíssimo da minha vitória contra em Ranked TFT, essa build que eu fiz ela é muito boa, cada temporada tem uma build roubada e tal, e essa build que eu fiz ela é uma build muito roubada, mas muito roubada mesmo. Ah, duvido muito que eles vão me vencer. Eu precisava fechar alguns campeões lá, eu preciso fechar mais um Estrela Negra, ganhei, nossa ganhei, achei que ia ter mais treta, mas o cara perdeu pro bote. Então foi isso gente, muito obrigado, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.